Salve, salve, gente! Começando mais um vídeo para o canal Puxa a Vinheta! E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Já estou aqui na casa, vou mostrar a vocês já algumas coisas atualizadas já aqui, tá? Já colocou as gradas da porta, já colocou algumas janelas e algumas portas também, né? Eu vou mostrar tudo a vocês, mas já deixa o like, se inscreva no canal e segue a gente nas redes sociais, tá bom? Olha, já estou aqui em frente à nossa porta de entrada, tá? Não posso abrir ela porque colocou recentemente, mas é isso. E eu sei que pessoas vão falar assim, Andressa, era para ter rebocado logo a casa antes, né? De colocar as portas e a janela, a gente sabe, tá, gente? Foi uma escolha nossa, se melar, a gente dá uma limpeza e fica de boa. Entendeu? Entendeu? A gente que escolhemos assim, tá? A gente sabe das consequências, que pode melar tudo e vai ser mais difícil depois para limpar. Mas a gente escolheu logo colocar, deixar tudo colocado, né? As portas. Então, vou virar aqui, vou mostrar tudo a vocês. Então, bora lá comigo. Bora lá, né? Ó, aqui é a porta de entrada, né? Já está colocada, ó. Tá vendo? A porta de entrada. Ó, aqui vai ser o terraço, né? Que os meninos estão ali trabalhando, ó. Aqui é a porta de entrada. Lembrando que aqui tudinho vai ser tudo, né? Na madeira, bem rústico. E a madeira vai ser da cor da porta que a gente vai pintar de verniz, né? Colocou também a janela daqui, que é do hall de entrada, né? Ó, aqui vou colocar uma cortina, bem babadeira. Ficou bastante alta nessa janela, ó. E vindo para cá, vindo para cá, já colocou também a janela principal, né? Que é da casa. Ó. A janela ali também da cozinha. Colocou as grades, né? Dos quartos. Aí uma janela ali também. Que aqui é o quarto de Wadria, né? O primeiro quarto de Wadria. Aí colocou ali já a porta. A janela, quer dizer, ficou no grau, né? Vindo para cá, o segundo quarto. Já colocou também a grade que tem que colocar. E a janela do nosso quarto. Olha o tamanho desse quarto depois que coloca as coisas, né? Fica maior ainda, parece. Ó. Tá vendo, Jardim? Colocou a janela. Aqui também vou botar uma cortina. Aumentar aqui trabalhando. E aqui é o closet, como vocês sabem, né? Ó. Depois que levantar as paredes, parece que ficou mais maior aqui dentro, viu? Um quartinho bom para fazer o closet. Aqui é o banheiro, né? Pequeno, gente. Porque só vai a bacia. Vai também aqui, como vocês sabem, né? Um box. E ali o chuveiro, do outro lado. Ali é aquele negócio aqui, tem uma janelinha que tem, né? Do banheiro. E aqui, ó. O closet. Ficou um tamanho ótimo para a gente, né? Ó. Tamanho ótimo, eu achei. Olha lá. O quarto já ficou enorme, como vocês viram. E saindo daqui, a gente vai aqui, né? Para onde vai ficar a pia. A pia vai ficar aqui assim, tá? A pia da gente. Ó. Um tamanho ótimo. Aqui vou botar o meu fogão e a coifa. Aqui vou botar a torre, que vai ter a torre de eletrodomésticos, né? Vai ter aqui a torre, que vai ser o forno e também o micro-ondas. Ficar por aqui o armário, né? Vindo para cá, tem o banheiro. Aqui já colocou também as grades, né? O banheiro também ficou bastante grande. Ficou um pouco estranho, mas ficou ótimo o tamanho. Né? E aí, amor? Vou botar aqui para ocupar, pagando os meninos, tudinho. Ó. Aqui falta uma porta, tá? Talvez eu boto uma porta aqui, ou aqui eu faço a sala de janta. Eu estou pensando ainda, tá, gente? O que vocês acham aqui fazer a sala de janta? Ou deixa aqui para fazer a área de limpeza mesmo, assim? Para colocar as máquinas, lavar? O que vocês acham? Comenta aqui. Ó. Você também já colocou aqui a grade. Ali a gente vai abrir uma janela. E aqui a última janela da casa, tá? Que colocou já faz dias também. Ela está até seco, tá vendo? Então é isso, gente. E as grades e as janelas já estão colocadas, graças a Deus. Né? Ficou assim. Depois dessa casa feita, vai ficar um arraso. Ó, gente. Já terminado de cavar aqui, né? Que é a base. Porque vocês sabem que essa casa vai ser toda no apende, né? Então faltou aqui atrás, ó. Já começaram. Vou botar para isso andar uma paz. A gente vai ver ainda. Vou botar para os pedidos e reparar. Estou dois ou três dias. Porque tem que trazer o material para trás. Aí tem que trazer o material. Aí tem que trazer o material. Não vai trazer o material que dá para trás. Não vai deixar o material. Eu vou botar para trazer logo o material. Vou trazer o material. Vai abrir outra janela ali ou não, amor? No quarto. Né? Nesse quarto aqui. Que fechou tudo. Eu acho que tudo está enfrentado. É o material. Esse quarto aqui? Não tem. Tem não. Que fechou? Fechou. Está saindo pouco a pouco. Pouco a pouco está saindo. Porque, digo uma coisa a vocês. É babado aqui, viu? É babado. É trabalho. Olha, é tanto dinheiro, minha gente. Que a gente tem que dar uma pausa, né? Que o santo é de... Não é de barro, não. Olha lá. Fizeram isso aqui. O radier, né? Isso aqui se chama radier. Hoje. Já está aterrando aqui, ó. Está vendo? Aqui é o tanque. Olha isso. Aqui é a frente da casa. Está vendo? As portas ali. Aí a gente vai ver se vai aqui, ó. A escada de subir aqui para casa. Vamos ver, né, gente? Vamos ver. Porque aqui ficou extremamente alto. Ó. Muito alto. Porque é meio dia em puto quase, né? Então é isso, gente. O vento aqui está babado, viu, gente? Olha. Aqui é o outro quarto. E vai abrir aqui uma janela. Está vendo? E aqui vai ser tudo na varanda. Tudo aqui. Vamos ver aqui junto com o Adria. E o Adria veio hoje. Pode juntar coisa naquilo. Ah, isso aqui tem tudo que é terra com terra. Raja terra. Ainda bem que terra não falta, viu? Né? Olha, a força ficou aqui, gente. Está vendo? Vai cavar mais. Vai cavar o rio, né? Então, o janel. É bocado aqui. Aí o closet está terminando aqui já, ó. Vou levantar o closet. É a janela que ficou. A janela tem, viu, amor? Outra cor, não. Mas janela é só o quarto e o Adria mesmo? Esse aqui. O primeiro. O primeiro é o quarto e o Adria. Aí ficou o do meio. E o meu teclado? O carro é o quarto e o meu teclado. Então vai fazer por ali. Perto da piscina, né? É. Porque assim, bem longe. Porque ninguém aguenta o teclado, não. A sua fona que ela quer comprar. Vou fazer aqui embaixo do quarto e o Adria. Depois a sua fona que tu quer comprar já era. Bora sim, bora. Fazendo o Adria aqui da casa. Só que daqui a pouco está saindo, viu, gente? Segunda-feira, talvez, né, amor? Pegue nos batentes, né? É, talvez, né? Talvez. Ninguém sabe ainda, não. E aí, meus amores? Já é outro dia, né? Outro dia. Estamos continuando aqui, pegando as coisas. Né, ó? Hoje teve um trabalho andado, viu? Limpei o terreiro todo aqui. Vou dar uma virada aqui e vou mostrar a vocês o que está acontecendo. Olha isso. E aí, amor? Bom dia. Bom dia, bom dia, amor. Bom dia. Olha aqui, é goando, ó. É bom que toma banho junto. Aí, depois das portas... Depois das portas que colocaram algumas, como vocês viram aí... Está ali agora fazendo o frintão, gente. Hoje é segunda, né? Eu gravei para vocês. Era sexta-feira. Então, passou dois dias. E aí, na segunda, já está começando ali, ó. Nos batentes da casa. Nesse pedacinho aqui, ó. O emenda logo nesse pedacinho para cá, ó. É bom ir mais depois de molha, né, não? Bota por aqui, ó. Tá ligado? Ela gosta daquele também, madrô? Olha lá. Aí também, mano. Essa coisa aí já é muito boa. Então, é isso, gente. Já coloquei a água do macarrão no fogo. E aqui já vai... Já vai ficar assim, bora. Bora, simbora. Que hoje é trabalho, viu? A macaxeira é a coisa mais linda, né? Logo, logo vai ter aqui também... Enrigação da gente. Aquela... Aí melhora muito mais, né? Sombra boa. Eu vou comer essa uma caixinha aqui com gosto. A gente por aqui também. Vou comer uma mangueira por aqui também, ó. Deixa lá no sol. Deixa lá na toda. Mas essas daqui a gente... Não coisa não. Essas daqui presta para imitar alguma coisa. Tá tudo pegado. Tá tudo pegado. Não foi a coisa bonitinha? Tá tudo pegadinha. Tá tudo pegadinha. Aí tem que aguar, senão morre. E as galinhas só não estão melhor. Mas é bonito que as galinhas estão mentindo. Olha, já tem... Caju aqui, viu? Gente, já fui o macarrão. Agora eu tô assinando aqui uma bistequinha de porco. Olha isso. Eu botei muito, olha, né? Vou mostrar assim mesmo. Mô, tá falando ali que achou um ninho. De galinha. Com 21 ovo. Olha lá. Filma aí, mô. Pra mostrar os povos. No canal. Filma no canal pra mostrar as pessoas. É isso aí, gente. Ela filma de lá e eu de cá. Vai se embora. Bora ver esses ovos agora que ela achou. E, meu povo, como a Andresa disse a vocês, olha o que eu achei aqui, olha. Um ninho das galinhas. A galinha já estava deitada em cima, né? Olha, gente. Com 20 ovos. Olha pra isso. Olha que é ovo, meu povo. Olha. As galinhas danadas, viu? Só que tem galinha antinha. Ovo de galinha pequenininho, ó. Ó. E ovo de galinha grande. Vários ovos e eu digo, chico. Essas galinhas não tapou, não, é? De vez em quando tem uma surpresa dessa, viu? É, meu povo. 20 ovos. 20 ovos. Traiu o negócio pra eu botar os ovos dentro? Não, mas deixa eu levar na camisa. Leva na camisa, gente, ó. 20 ovos de galinha capoeira. E tem mais ninho por aí, viu? Elas estão tudo danadas, ó. É, tá brincando, hein? Galinha danada, galinha. Enquanto não tiver tudo preso, tá assim, apôndo por aí. Eu vou procurar mais ninho. Ela chega tarde no ninho. E pra finalizar o vídeo, minha gente, do canal de hoje, né? Nosso vídeo hoje. Vou mostrar pra vocês ali a atualização de como é que tá. Tá? Já que hoje é segunda, né? Hoje o vídeo tá babado. Os meninos estão ali tudo carregando tijolos. Tijolos, tijolos, sei lá. Aí, bora sim, bora. Tem muita coisa a ser feita aqui, viu? Muita. Já fio o almoço. Já limpei a casa toda, o terreiro todo. Já agorou as plantas. E bora sim, bora, gente. Ó, dia de fazer os batentes, né? Pra fazer o... A varanda, a varanda. A gente quer terminar essa casa quanto antes pra vir morar aqui. Então, vocês só vão ver vídeos da reforma da casa, tá? Da reforma da casa e tudo. Porque a gente vai pegar 100% nessa casa. Aqui, tá vendo? Os batentes, ó. Tudo sendo feito. Aqui teve que ser assim. Tipo um L. Porque... Pra segurar, né? O resto é tudo igual, né? Ó. A pouco tá aí. Pegado. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A iluminação dessa casa vai ficar excelente. Porque vamos pintar ela toda de branco, né? Vamos deixar ela toda branca. Com alguns detalhes dentro de casa. Porque eu quero bastante iluminada. Então, é isso. Beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Que é amanhã, viu? Amanhã tem vídeo novo no canal. E peraí, gente. Pra finalizar. É... Sei que bastante pessoas vão perguntar. Onde tá Carlinhos? Né? Porque Carlinhos não tava no sítio hoje. Tudo bem. Porque ele tava cuidando das coisas. Carlinhos não está trabalhando pra gente mais como um caseiro. Tá? Ele não é mais caseiro daqui. Ele não tá trabalhando mais aqui. Mas a gente com certeza vai chamar ele pra trabalhar como ajudante de pedreiro. Essas coisas. Ele só não tá sendo um caseiro. Por quê, gente? Porque ele queria voltar pra casa dele. Entendeu? Ele queria voltar pra casa dele. E aqui... Ele ficava muito tempo sozinho, eu acho. E ele quis voltar pra casa dele, gente. E a gente não é obrigada a... A gente não pode obrigar ninguém a ficar aqui sem querer, né? Então, é isso. Tá? Só pra avisar vocês. Mas a gente continua de boa. A amizade é a mesma, tá? E Carlinhos mora lá perto de casa. Pra beber cachaça com a gente. Vai ter muito tempo ainda, viu? Beijo, gente. Até o próximo vídeo.